Calada a noite preta, noite preta Luzes da cidade, meus olhos não aguentam mais Luzes artificiais, cadê a noite preta? Eu saio da cidade, procuro só a escuridão A purificação na calada da noite, da noite preta Calada a noite preta, noite preta Calada a noite preta, noite preta Calada a noite preta Eu fecho os meus olhos, a caverna e o coração Perdidos entre o sim e o não Na calada da noite preta Deus, 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 aonde eu vim parar Calada a noite preta, vou me entregar Calada a noite preta, calada a noite preta Calada a noite preta Calada a noite preta Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.